Noothead e Splinter em dose de terror Dardo para a sucção Checado Paraquedas Checado Filmadora Tudo checado Os caçadores de fantasmas estão prontos e equipados Estamos prestes a filmar nossa primeira captura de fantasmas ao vivo Tem certeza que temos boa proteção, Splinter? Os fantasmas podem ser perigosos Ah, não se preocupe não, Noothead Juntos venceremos qualquer fantasma que aparecer na velha casa abandonada Casa abandonada Que bela oportunidade para assustar esses dois pica-paws desmiolados Billy, vai ser divertido pra caramba Mas, 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 mas Se tiver um fantasma assombrando aquela casa Fantasma é coisa que não existe Qual o problema? Sua gola está apertando? Três, dois, um e ação Hoje, Splinter e Nothead Encontos de horror verdadeiros e coisas assustadoras que vemos no escuro Filmaremos nossa primeira captura de fantasmas Aqui, atrás desta porta Isso vai ser mais fácil que fazer a quarta série pela quarta vez, Pig Eles não conseguiram nem abrir a porta É, basta a gente aparecer e gritar Boo, vão correr contra o diabo da cruz Não conseguimos entrar Ei, peraí, Noothead Eu tive uma ideia Madeira de capaus Sacou? E aí, pronto ou sou não? Lá vamos nós Você na frente, chefe Você é que vai na frente, Louie Silêncio, o que está fazendo? Saboreando um dos meus potinhos de geléia nutritiva que eu adoro tanto, Billy Falando nisso, aceita um destes lanchinhos de saboreficente? Não, larga isso agora e me ajude aqui Ai, não vejo nada tão assustador desde que o tio pica-pau fez o bolo surpresa Eu estava pensando na mesma coisa Achamos os fantasmas Armar a filmadora Como foi dito, filmaremos a captura de um fantasma Começando agora Jack! Estes pica-pau já parecem ser do tipo medroso, chefe Então vamos botar medo neles Não foi tão difícil Falei que a gente ia conseguir, Nothead Armar o paraqueda Vamos nos esconder Que barulho é esse? Deve ser o meu lanchinho, Billy Aceita um? Não, não aceito Mas isso me deu uma grande ideia Vamos! Oi! Ai! Agora com valentia voltamos ao local da caçada Para outra investida contra o fantasma, tá? Louie, o seu lanchinho veio bem a calhar, afinal Não! Nothead, vejam como é o Billy e o Zoe Seremos os próximos Gato, fantasma e ação Lançaram dados de instrução Corra, brinda! Eca, você engoliu saliva de fantasma Ah, não é saliva de fantasma É aquela geléia que o Louie adora Os dois queriam assustar a gente Então a gente assusta os dois Vamos apavorar os dois Até a ponta dos fios de cabelo Não vai me derrubar aí Você usou toda a minha geléia E eu fiquei sem nada para comer Portanto, eu não quero mais fazer parte Desta brincadeira assustadora Ai, um Billy Oh, Billy, tem um, tem um Por que você está gaguejando? Não tem fantasma nenhum Vamos voltar para lá Fantasma! Conseguimos É, viva! Eu acho que não tem nenhum Fantasma por aqui, Splinter É, mas eu acho que tem um Crocodilo vivendo no banheiro Da senhora Minnie Podemos filmar Sabe o que mais? Uma vez eu vi um monstro enorme No lamaçal que tem perto do jardim Do senhor Gologoli Ah, ah Ei, eu vi Não me diga É verdade Eu não acredito Mas eu estou falando sério Ah Tchau 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 Tchau